Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e esse é mais um vídeo de Lutesta Gente, testei esse produto aqui que na verdade eu não tinha nem nunca ouvido falar na marca dele, não sei se vocês conhecem É o da Iamá, Iamasterol, vocês já tinham ouvido falar? Mas me surpreendi muito com esse creme, gente, sério O que que fala nele? É um creme multifuncional com babosa e depantol Para todos os tipos de cabelo, hidratação e proteção e brilho Sem parafila e silicone, indicado para coquache, não sei se é assim que fala E... cadê? Aqui atrás... Ai, dá para usar ele de diversas formas, gente Eu usei como pré-shampoo, que aqui fala Prepare e protege os fios antes do shampoo, deixando os fios desembaraçados e macios Aplique o produto no cabelo seco, deixe agir por 10 minutos Em seguida, né, lavar os cabelos como de costume Foi justamente o que eu fiz, eu vou mostrar então para vocês agora Eu passando no meu cabelo antes de lavar ele para finalizar Então vamos lá? Gente, então eu vou usar ele como pré-shampoo Esse daqui da Yamaha, Yamasterol Daqui que, né, já vou ter falado para vocês Que é o creme multifuncional Aqui fala, gente, que para usar ele como pré-shampoo Prepare e protege os fios antes do shampoo Deixe os fios, que no caso ele, né, ele prepara e protege os fios Antes, né, da gente lavar com o shampoo Deixando os fios desembaraçados, macios Aplique o produto no cabelo seco, deixe agir por 10 minutos Em seguida, lavar os cabelos como de costume Então eu comprei esse daqui Ó, foi muito baratinho Tem no vídeo de compras aqui do canal Ele, o preço, não lembro agora, mas vocês podem ir lá Ou no final do vídeo eu falo para vocês que agora, nesse momento A notinha está ali, depois eu pego e mostro para vocês, tá? Quando eu estiver falando o que eu achei dele Eu falo o preço para vocês Aqui fala assim, parafina e silicone Indicado para coquache Não sei se é assim, eu não sei falar Mas é isso Então o que eu vou fazer? Vou aplicar aqui, eu tenho que lavar meu cabelo hoje E ele está numa situação, gente, muito difícil Porque eu fiquei a semana toda de coque na empresa Então eu vou dividir meu cabelo em duas partes E vou passar, não sei, ele está muito embaraçado E vou passar nele Né? E vou passar, não sei, ele está muito bem E aí o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um coque agora E a gente vai esperar 10 minutos E aí eu vou esperar 10 minutos E aí eu vou fazer, eu vou lavar Ele como de costume Vou usar shampoo, condicionador, tudo E venho contar para vocês Na hora da lavagem do cabelo Se eu sentir Alguma coisa Como uma melhora Eu ia contar para vocês Mas ó, já fiz, está vendo? Vou deixar agir então aqui por 10 minutos Em seguida já vou tomar meu banho E depois eu volto com meu cabelo já finalizado Para poder contar para vocês O que eu achei, contar realmente O meu feedback para vocês, está bom? Vocês viram aí, né? E aí eu deixei agir pelos 10 minutos, né? Que é o que fala na embalagem Depois eu lavei meu cabelo normal Com shampoo, condicionador E gente Como faz sim Diferença Juro para vocês Eu acho que o shampoo Ele fica muito menos Eu tinha aquele lance, né? Que eu estava lavando o cabelo Sabe? Com menos Usando uma quantidade menor de shampoo Durante o mês no meu cabelo Mas eu acho que Gente Mesmo Lavando nossos cabelos com shampoo Fazendo essa forma Fazendo alguma forma de pré-shampoo Ajuda super De verdade, sabe? Eu amei tanto E dá para você fazer ele também Como creme para pentear Como condicionador Como coquache Que eu não sei falar E como hidratação em banho de creme Nos banhos de mar Ou de piscina Gente Olha Aqui atrás tem Explicando tudo Cada modo de usar E eu estou assim Chocada, cara Sério Eu estou Sério Olha só o meu cabelo, gente Sério Olha só Olha isso Como ele está maravilhoso Gente, olha só Esse balanço Solto Brilhoso 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 Olha isso Gente, sério Olha Eu ainda vou conseguir muito mais volume Porque eu finalizei hoje, né? Mas, ó Nos die after A gente vai arrasar Olha isso Está assim muito 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 Maravilhoso mesmo Eu amei Sério Estou apaixonada Vale Eu super recomendo Gente Vou usar Como creme Para pentear E como os outros Que estão aqui falando Para me testar Mas como pré-shampoo Ia estar super aprovado Indico muito para vocês Eu gostei muito Desse produto E Às vezes a gente vê Alguns produtos Na perfumaria Supermercados E tudo E a gente não dá nada Pelo preço A gente fala Ah não Vai que estraga Nosso cabelo Então eu sempre leio A embalagem Vejo tudo Antes de comprar Mas gente Sim Super recomendo Para vocês E além do preço Né Ó Olhem aqui Deixa eu procurar Aqui na notinha Gente Paguei 8 reais Nele 7,99 7,99 Maravilhoso Sério Incrível Incrível Nossa Olha só Não para de mexer No meu cabelo De tão incrível Que ele está Ai Maravilhoso Indico muito Para vocês Gente Se vocês gostaram Já Curte bastante Esse vídeo Se inscreve no canal Se é a sua primeira vez Aqui Se você já gostou De mim Ou se você sempre Me acompanha E não é inscrito Então por favor Já se inscreve Isso ajuda muito Eu sempre falo Para vocês Corre lá no Instagram Também Que é Arroba Lupra do Cunha Então Um grande Beijo da Lu E a gente se vê aqui Nos próximos vídeos E vai ter muitos outros De teste Tchau 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 Tchau